Mas não aceitamos a corrupção do regime. Mando aqui um recado para os militantes do MPLA, sobretudo a Maricel Capama, que falou da engenheira Adalberto Costa Júnior que deveria se demitir da UNITA porque os militantes não querem. Isso é verdade que não queremos? Quem é que manda no nosso partido? O 13º Congresso do Partido elegeu o presidente Adalberto Costa Júnior. Não pode ser militante do MPLA a virem nos dar lição que devemos mudar o presidente. Eles estão preocupados com a engenheira Adalberto Costa Júnior porque é um grande presidente. Para terminar mesmo, vou mandar o recado a Maricel Capama. Nós nos bairros, aquelas mulheres que recebem os maridos dos outros, como é que se chamam? Datuna, como é que se chamam? Datuna, como é que se chamam? Datuna, como é que se chamam? A Maricel Capama é gatuna de marido. Para falar da engenheira Adalberto tem que lavar a boca com lixiva e criolina. Eu estou aqui e assumo. Estragou um lar e no biê. Casou com o marido alheio. Isso não é exemplo para alguém que quer aparecer na TPA falar de uma pessoa com integridade como a engenheira Adalberto. A Maricel Capama é? Datuna. Datuna de quem? Deve lavar a boca com quem? Antes de falar do nosso presidente, deve lavar a boca com quem? A Maricel Capama é? Datuna de quem? Deve lavar a boca com quem? Obrigado, companheiros. Não aceita as manobras do MPLA. Para terminar, posso dizer mais. Tudo bem, amor.